Olá pessoal, o meu nome é Ruben e hoje trago-vos aqui um vídeo de Battlefield 4, desta vez é na Playstation 4, já há algum tempo que não jogava na Playstation 4, então decidi vir aqui jogar um bocadinho de BF4 na Playstation 4. O modo de jogo é Domination, no já conhecido mapa Sea of Shanghai, como eu disse já há algum tempo que não jogo na Playstation 4, já me deshabituei um bocado com o comando, por isso podem me ver aqui às vezes atrapalhado a mudar de arma e a mandar o saco de balas para o chão e a tentar mandar uma granada e mando tudo menos uma granada. Bom, por agora é tudo, espero que gostem do vídeo, não se esqueçam de deixarem um gosto, de comentar e de partilhar o vídeo. Até à próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.